Nosso test drive de hoje vai ser com o Citroën Aircross, é um carro com design bem diferenciado. Vem cá comigo Camila, vamos mostrar. Olha só, primeiro detalhe aqui da roda ó, calotas escurecidas, aqui a frente bem moderna, bem diferente, com esses detalhes cromados, bem bacanas. Vamos seguindo aqui. Diferencial também, detalhes aqui em preto, como retrovisor, aqui na lateral com o nome Aircross. E a traseira também gente, a traseira galera das curvas também é bem diferenciada, uma área em vidraçada grande, aqui o brake light, e aqui reforçando a marca Citroën, e o detalhe para abrir, aqui o bagageiro, a gente aperta aqui o botãozinho, é um bom espaço interno como vocês estão vendo. Vamos ver agora por dentro, como será por dentro esse carro da Citroën. Vem cá. Pessoalmente, eu gostei muito desse interior, achei bem moderno, com muita área em vidraçada, ou seja, tem muita visibilidade. Aqui os comandos na mão. Vamos agora testar o carro aqui nas ruas de Fortaleza. A gente vai testar durante 10 dias, para saber como é que é o desempenho, como será o consumo, como é que será o motor, esse motor 1.6 da Citroën. Vem comigo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho